Diversas forças policiais do estado participaram da força-tarefa para capturar Ramon Souza Pereira, suspeito de assassinar as próprias filhas, de 4 e 8 anos de idade. Mas foram agentes da Guarda Civil Metropolitana que conseguiram colocar as mãos no foragido. Um de nossos agentes, Paulo, ele reside ali naquela região de Chacras e ele saiu também para ajudar a nossa instituição e as demais forças de segurança da nossa capital na localização do suspeito. E ele, por volta das 11 horas, 11 horas e alguns minutos, visualizou o suspeito ali adentrando numa mata, tentou fazer a abordagem ao mesmo, não conseguiu, solicitou apoio das demais viaturas que lá estavam, intensificamos ali o policiamento, enviamos mais viaturas, conseguimos fazer o cerco e fazer a detenção do mesmo. Nesta quinta-feira, a equipe liderada pelo GCM, Vilmar Rodrigues, responsável pela prisão de Ramon, foi recebida pelo prefeito Rogério Cruz num gesto de reconhecimento pelo serviço prestado. É um ato de bravura, podemos dizer assim, a captura do Ramon. É algo que a sociedade estava aguardando. A sociedade hoje, ela clama por respostas rápidas e positivas. E é o que a GCM fez, né? Ela pôde dar uma resposta rápida e objetiva à sociedade. Infelizmente, como eu sempre digo, não tira a dor da família, que eu tive a oportunidade de visitá-la na terça-feira, mas ameniza um pouco a dor, sabendo que o Ramon foi preso, encontrado, foi entregue à justiça, para que a justiça agora faça a sua parte. Mais de 70 agentes da GCM participaram da Força-Tarefa. Comandante Rodrigues, que aparece em vídeos, conduzindo o Ramon e outros quatro agentes, foram os primeiros a chegar até o suspeito. Uma captura classificada como difícil. Uma mata densa, tinha córrego e tudo, mas nós estávamos ali e superamos todas as forças, né? Para poder conseguir chegar no Ramon. O comandante disse que recebe o reconhecimento do prefeito com satisfação. Saber que o prefeito está reconhecendo o nosso trabalho que foi realizado aí, diante dessa situação tão crítica que aconteceu aí, que foi o homicídio dessas duas filhas aí feitas pelo pai, mas graças a Deus nós conseguimos detê-los e apresentar para a justiça que o papel do agente de segurança é esse. Encaminhar o infrator da lei para a autoridade policial, para que todas as providências sejam providenciadas e também pagar pelo crime que ele cometeu. Ramon Souza Pereira foi conduzido para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Depois de prestar depoimento, foi encaminhado ao Hugo. Ele apresentava ferimentos no pescoço e na barriga e precisou ser submetido a uma cirurgia. O suspeito segue internado no hospital. Tchau! Tchau!